Oi meninas, boa tarde, rapazinho Jesus. Então, hoje, né, vamos começar mais um vlog de produção, várias encomendas, graças a Deus, tô mostrando meu rosto, né? Meninas, primeiramente, né, eu quero falar pra vocês que essa semana passada aí eu tava, eu tava doente, né, me deu uma infecção no ouvido muito grande, eu nunca tive dor de ouvido, nunca, nunca, foi a primeira vez, aí eu, aí eu me deu uma infecção no ouvido, aí eu fiz, eu, eu coloquei, né, aí duas passadeiras que eu fiz pra igreja, aquelas passadeiras que foi no último vídeo, foi uma, mas eu fiz duas, graças a Deus, Deus me deu a graça, aí, não sei se vocês sabem, né, que quando a gente tá na presença do Senhor, aí tudo, tudo começa a dar errado, porque o inimigo, ele sempre coloca a mão aonde não deve, aí, mas tudo é permissão de Deus que acontece na nossa vida, aí eu tava no médico, fui duas vezes no médico, a primeira vez, o médico falou, ah, é a garganta, mas eu não tava sentindo dor na garganta, eu tava sentindo no ouvido, ouvido doía, doía, só que tampou tudo, meninas, foi horrível. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e fui, tomei duas injeções, tomei uma becetácea e tomei outra. Só tô falando isso daí, né, pra você saber o que acontece no meu dia a dia também, né, que aqui é os blocos de produção de crochê, estamos aqui, né, no canal da Adriana Artes Crochê, e depois eu vou falar mais também, que tô muito feliz, muito feliz, por isso que hoje eu vim mostrar o meu rosto, né, que está crescendo o canal, está crescendo. E o que aconteceu? Aí, cheguei em casa, nada de passado, eu duvido. Aí, fui de novo. Aí, eu peguei e fui, falei pro meu marido, assim, vamos lá, porque eu vou ter que tomar autoinjeção, porque eu tenho que ficar boa, porque tem as encomendas, a gente tem responsabilidade, tem que fazer as encomendas, tem que entregar no dia certo, mas, graças a Deus, as minhas clientes, elas entendem quando eu fico doente, né, aí, por isso que eu tô falando isso no canal, tô me explicando também, pra aquelas que não é minha, as minhas amigas, né, do canal, aí eu tô tão feliz, aí fui de novo, aí tomei mais injeção, tomei mais duas injeções, aí melhorei, graças a Deus, pra honra e glória de Jesus, estou melhor. E quando a gente se pega firme com o Senhor, a gente já dobra nossos joelhos e ora, ora, e busca o Senhor, o Senhor nos cura. Eu quero falar pra vocês nessa tarde, que se você estiver passando por qualquer coisa na sua vida, que você esteja desesperada, você não tá tendo uma solução, pode ser na sua família, vida financeira, Deus tá fazendo tudo na minha vida, irmãs, ou meninas do meu canal, né, eu falo até irmãs da igreja, Deus tá fazendo tudo, tá fazendo maravilhas na minha vida, eu não tenho nem como que, é só gratidão, gratidão, eu não tenho como nos agradecer. Ele me curou dessa enfermidade, eu tenho um monte de bênção pra contar, eu comprei um carro pra honra e glória do Senhor Jesus, com meu nome, meu nome tava sujo, Deus fez com que limpar, se eu nem sabia, eu comprei um carro. É pra minha glória? Não é, é pra glória e honra de Jesus, sabe pra que que é? O carro, pra mim ir entregar minhas encomendas, tu iria entregar a pé. Eu marquei o meu casamento, meninas, por dia 6 de agosto, quando for meu casamento, eu vou tá filmando, eu vou tá mostrando aqui no canal, tá bom? E eu tô muito feliz, e eu ganhei uma causa na justiça também, depois eu vou tá falando dessa causa na justiça, tá bom? Então, é isso aí, meninas, isso que eu quero falar pra vocês. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu creio que vocês vão ficar surpresos assim, né, com tantas novidades, e tudo aquilo que você colocar na mão de Deus, do Senhor, você creia, creia mesmo que Deus vai fará, Deus vai fazer na sua vida. Eu tô como aqui também, como profeta de Deus na sua vida, tudo aquilo que você colocar, Deus tá mandando falar nesta tarde, tudo aquilo que você colocar nas mãos do Senhor, Ele fará. Amém, meninas? E sem mais delongas, né, eu vou tá virando a câmera, eu vou tá mostrando tudo que eu fiz, de uma encomenda, eu já soltei esse vídeo, que era do suplaz, agora eu vou mostrar de novo, que eu vou entregar, que é pra mesma cliente, né, o suplaz e o caminho de mesa. Aí, bora lá. Oi, meninas, voltei. Olha que lindo, 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 lindeza. Aqui, meninas, o caminho de mesa que eu fiz. Olha que lindeza, ó. Etiqueta, né? Ali tá o suplaz, já foi, esse daqui já foi, né, no vídeo. É da mesma, é da mesma cliente, os dois. Tá bom? Olha que lindeza. Aqui tá minha balancinha, aqui tá uma fita métrica, pra nós tá medindo o caminho, aqui tá uma cestinha, pra nós tá pesando. Vamos estar pesando? Ah, já, já quero te, te falar, né? Meninas, meu canal tá crescendo, eu agradeço muito por todas que estão se inscrevendo, aquelas que não são inscritas, se inscreva, coloca seu joinha, não deixa de deixar seu like, tá bom? Comentem o que vocês estão achando no canal, tá bom? Não deixe de, de, de se esquecer do seu joinha, logo no começo do vídeo, você já põe um joinha lá, pra você não se esquecer, tá? E eu agradeço mesmo a Deus, por meu canal estar crescendo rápido, por vários, vários, várias, várias coisas que estão acontecendo no canal. É, eu já, desde já também agradeço a Maria Silva, né, que eu sou, eu sou fã dela, que eu faço os tapetes dela, ela me respondeu, e eu tô orando por ela, pra ela estar sarando da coronavírus que ela tá, né, ela tá com a covid, e Deus vai abençoar ela, que ela vai sair dessa, né, pra ela tá ainda fazendo vários tapetes e inspirando vários colcheteiros aí. Sem mais delongas, né, vamos estar pesando esse, esse caminho de mesa aqui, a coisa mais linda, é o, já é o segundo caminho de mesa que eu faço desse, cada um fica mais lindo que o outro, né? Ó, vocês podem ver que é branco, né, com vermelho, com a flor, com a florzinha verde, verde da crochética, aqui é a guimirume, vermelha, tá? Aqui é vermelho, também, euro rama aqui vermelho, eu fiz, euro rama branco. Número seis, tá, meninas? Aqui, ó, uma agulha três e meia que eu uso, minha tesourinha, para cortar os remates, tem aqui a fita métrica que eu já falei, né? E sem mais delongas, vamos estar pesando. Eu sempre peso aqui, aí, tá? Quando eu tô gravando aqui, eu peso. Oxe, a balança ficou doida. Deixa eu colocar esse aqui, para nós estar pesando, vamos ver se dá certo aqui. Aqui o último tapete estava bem grandinho. Deixa eu zerar a balança. Zerei. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vocês vão amar. Tá bom, meninas? Aqui. Olha. Ele ficou com 511 gramas. É super econômico, viu, meninas? Super econômicos. Tá lindo, 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 lindo. Vocês estão curiosas, né? Eu vou abrir eles. Aqui é o suplá, já, que eu já mostrei, né? Quatro suplazinhas. Um, dois, três, quatro. É a mesma cliente, essa daqui. É lá do Miguel Badra, que eu vou entregar a minha cunhada. Ela tá... não veio a hora de receber. Vou entregar ele, vou entregar sábado. Tá bom, meninas? E eu vou estar abrindo ele aqui, pra vocês estarem vendo. E medindo ele, pra vocês estarem vendo, tá bom? Já volto. Olha, meninas, voltei. Olha que lindeza. Que lindo, 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 lindo. Ai, tô apaixonada. Olha. Eu abri ele aqui na minha mesa, tá vendo? Olha que lindo. Ai, meu Deus, que lindo. Olha. Olha a minha etiqueta. É a Adriana Crochê. Depois eu vou mudar essa etiqueta, tá? Adriana Artes Crochê, eu vou colocar. Olha que lindo, 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 lindo. Ai, a gente faz crochê, né? Depois, quando ficar pronto. Tem uma perolinha, ó. A perolinha número... Número oito. Tá bom, meninas? Vamos tá medindo? Vamos tá medindo aqui, tirando a medida. Vou colocar minha fita aqui. Vou colocar aqui. Vou puxar ela aqui. Eu sei quanto que deu já. Eu medi ela antes. Só que eu vou colocar aqui só pra vocês verem. Ó. Ela deu cento... Cento e dez centímetros, tá vendo? Esse caminho de mesa tem cento e dez centímetros. Olha. Vou colocar mais assim de longe pra vocês tirarem um print. Ó, vocês podem tá tirando um print aí. Tá bom? Esse caminho de mesa aqui, eu vendi ele por cento e vinte reais. Tá bom, meninas? Cento e vinte reais. Aí, se vocês quiserem... Se vocês quiserem encomendar, vai ficar meu... Na descrição do vídeo aí. Meu... Meu WhatsApp. Na descrição do vídeo. Tá bom? E é por isso hoje. Então, meninas. Fiquem com a paz do Senhor Jesus, tá? E até o próximo vídeo. É isso aí. Fica essa imagem linda aqui. Tchau, meninas. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, meninas. Fui. Tchau, meninas.